Aqui tem o bando de louco, louco partido Corinthians! Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, dia 7 de março de 2020, sabadão, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 18 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o pré-jogo da partida entre Novo Horizontino e Corinthians, jogo válido pela nona rodada do Paulistão 2020, que acontece hoje mesmo, logo menos às 19h em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, tem também as nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas, Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida pra Semana e muito mais, tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo, vai lá, assim você sempre é avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso Coringão, além de ajudar a gente a manter o canal no ar. Então, segue a gente, inscreva-se no YouTube, segue a gente no Spotify e dá essa força pra gente, Fiel. Pois é, a gente cobra que todos os jogos do Corinthians sejam tratados como decisões, que os jogadores se entreguem em todas as partidas, isso faz parte do Corinthians e isso na verdade é ser Corinthians, né? Mas hoje eu acredito que a partida tem mais característica de decisão ainda, tem um peso ainda maior. O timão, ocupando a lamentável última colocação no grupo D do Paulistão, com somente nove pontos em oito jogos, vai até Novo Horizonte encarar o time da casa. Faltando quatro jogos para o final da primeira fase, o Corinthians precisa jogar bola e mais do que isso, precisa fazer resultados. É claro que a classificação tá em aberto ainda, o Corinthians tá em último, mas pode chegar até a primeira colocação com certa facilidade ali, se conseguiu os resultados, mas o Corinthians é grande demais, nós não devemos levantar a bandeira pra isso, a gente não pode se contentar com essa situação, ainda que a gente possa voltar pra primeiro brevemente. Então nós esperamos raça e principalmente resultados hoje. Como se tornou um praxe do Corinthians aí nessa temporada? Na verdade é praxe do técnico Tiago Nunes, né? Tivemos treino fechado mais uma vez durante a semana, então não existe definição aberta do time que deve entrar jogando, mas acredito assim em algumas possibilidades por conta do que foi possível ver ao longo desses dias. O Corinthians ainda tem desfalques e o mais sentido deles é o Ramiro, que deve voltar somente na próxima rodada no jogo contra o Ituano. Outro desfalque é o colombiano Johnny Gonzalez, que não treinou durante a semana toda por conta de um problema na coxa, ele fez tratamento. Ao que tu dedica, não é grave, ele deve voltar logo, mas do jogo contra o Novo Horizontino hoje ele não fica nem no banco. E o desfalque de última hora é o Pedrinho. Pois é, o Meia viajou na sexta-feira, dia 6 ontem, para Portugal pra fazer exames médicos e assinar contrato com o Benfica. Pois é. Com isso, o Janderson deve ganhar uma nova chance de titular. Dessa forma, o provável time do Corinthians hoje deve ter Cássio, Fagner, Pedro Henrique Gil e Lucas Piton. No meio, Camacho, Cantillo e Luan. Mais à frente, Janderson, Everaldo ou Wagner Love e Bocelli. O Johnny Gonzalez está descartado, não vai jogar, então ele abre espaço aí pra essa disputa entre o Everaldo e o Wagner Love. O Corinthians tem também uma novidade que vai estar no banco hoje. É o volante Ederson, que chegou do Cruzeiro recentemente. Ele treinou com a equipe, ele vinha bem fisicamente, por conta dos próprios treinos e do próprio andamento do Cruzeiro lá, embora ele não estivesse jogando nas últimas partidas. E hoje ele vai ficar à disposição do técnico Thiago Nunes. Ele foi inscrito no BID juntamente com o Ângelo Arauz. Então, Ederson é novidade, reforça pro Corinthians no banco do jogo de hoje. O clima no Corinthians não parece ser ruim. O técnico Thiago Nunes, inclusive, deu folga para os jogadores no último final de semana, no sábado e no domingo, quando o Corinthians não jogou. Folga essa que foi muito contestada por alguns, foi abstraída por outros. Mas ele parece estar tentando, de certa forma, ajustar o vestiário, organizar os ânimos pra acertar o time dentro de campo. Eu, particularmente, não contesto isso, a forma de trabalho dele. Se a gente concordou, ou não também, né? Mas se o Corinthians concordou, foi atrás do cara, trouxe ele, sabia das características dele, que são bem diferentes do que a gente vinha tendo nos últimos anos. A gente tem que dar tempo pra ele trabalhar, que é o que já foi falado aqui. E também tem que respeitar as ideias dele. Não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, mas a gente tem que respeitar o que vai fazer, o trabalho dele surtir efeito. Ele também não vai revolucionar o Corinthians, nem nada disso, porque ninguém é maior do que o Corinthians. Mas a gente tem que respeitar o pensamento e dar tempo ao tempo. Mas olha, professor Thiago Nunes, o reloginho tá batendo, o tempo tá passando, nós estamos em março já, fora da Libertadores, ameaçados no Paulista. Eu tô te defendendo aqui, mas olha, passou muito da hora dos resultados aparecerem. Não reclamando a folga no final de semana, você que manda, mas que isso se reverta em resultados pra gente. Que os caras estejam correndo a milhão por conta dessa semana aí de treinamento e de descanso. O último ponto que eu levanto aqui é o seguinte, o Corinthians teve, de novo, pela segunda vez na temporada, o tempo entre jogos que o Thiago tanto pediu. Jogou na quarta-feira passada, não essa agora, a outra, no dia 26 de fevereiro, fazem 10 dias. E da última e primeira vez também que o Corinthians teve esse tempo desejado de intervalo entre partidas, foi antes do jogo contra o Água Santa. E vocês se lembram muito bem do resultado. Não vou nem comentar aqui pra não desanimar, mas foi um jogo ridículo. Então que essa semana seja diferente, que esse tempo seja de fato a resposta pra esses jogos ruins que nós estamos tendo até então. E assim que se resolva e venha uma grande partida hoje, principalmente um grande resultado contra o Novo Horizontino. No retrospecto, nós temos desde 1986 21 confrontos entre Corinthians e Novo Horizontino, sendo 10 vitórias do Corinthians, 6 empates e 5 derrotas do Timão. Desde 2016, em um histórico mais breve, mais recente, nós temos 4 partidas, 3 vitórias do Timão e 1 derrota. Que tenhamos então mais uma vitória do Coringão. Na nossa enquete dessa partida realizada lá no Twitter, arroba Olheiro da Fiel, deu Timão, 67% dos votos foram para a vitória do Corinthians e 33 foram para empate. Necessidade de vitória, espero que esses 67%, inclusive eu, dos participantes que votaram na nossa enquete estejam corretos após o apito final. E é isso aí, Fiel. Isso é tudo o Coringão para o jogo de hoje, mais tarde, pela nona rodada do Paulistão. Nós teremos também, após o jogo, o podcast 19 com o pós-jogo, trazendo todos os detalhes, tudo o que rolou na partida, trazendo vitória, com fé, né? Sim, esperamos. Tem também o Cat rolando no Twitter, com os palpites para as próximas partidas. Então, não deixe de dar o seu apoio ao Timão, de votar lá no Poptômetro, Top Fiel, com a aposta da Fiel Torcida para a Semana e muito mais. Sigam a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, arroba Olheiro da Fiel, e também no Spotify e no YouTube, galera. Arroba Olheiro da Fiel, pesquisem lá, que vocês nos encontram sempre nas redes sociais. Logo, logo, tem mais para vocês. Fiquem aí ligados, confira sempre as novidades do Coringão, análise de jogo, pré e pós-partida e muito mais. Eu sou Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado. E nesse jogo nós teremos que ganhar. Vai, Corinthians! Vamos, Corinthians! Esse jogo, esse ganhará! E aí